Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E de repente eu ouço aquele som chegar E de repente eu ouço música no ar A voz em meus ouvidos, tira minha paz Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo E pelo corpo inteiro Eu sinto até na voz E o que vem primeiro é nada além de nós Eu tento não ouvir, mas a canção me deixa Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Matando suavemente, cantando suavemente Suavemente A canção Tô morrendo de saudade Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor, daquele amor que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou a mim Isso é jogo donato Essa marcou demais Marcou muitas vidas Oh, sofrimento Oh, sofrimento Anselmo Cedrez O Moral de São Paulo Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor, pelo amor Pelo amor, daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra mim dizer Que não chegou ao fim Oi, faz tempo que eu não te chamo pra conversar Espero que esteja bem Você sabe que eu nunca mais vou estar Naquele dia em que a gente discutiu no carro Eu disse que não te queria mais E acelerei demais Sabe o que mais dói É se arrepender Saber que estava errado e não ter mais o que fazer Sabe o que mais dói No meu coração Foi dar mais atenção Na briga aqui Na direção O sinal fechou O moral de São Paulo Naquele dia em que a gente discutiu no carro Eu disse que eu nunca mais Eu disse que não te queria mais Eu disse que não te queria mais E acelerei demais Sabe o que mais dói Sabe o que mais dói É se arrepender Sabe o que mais dói Sabe o que mais dói No meu coração No meu coração Foi dar mais atenção Você aqui Isso é jogo dourado Chego em casa já de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra se acenhar Essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro Que suora Do nosso amor Mas o que mais dói Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais Te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra se acenhar Essa louca paixão Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero pra mim Pra mim A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, tem que ter outra cama Só pra você ter certeza que eu sou O homem mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, tem que ter outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, tem que ter outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta É estranho você ser o meu problema E ao mesmo tempo a solução Quanto mais te vejo mais esse dilema Cresce no meu coração Fico imaginando como é seu beijo Mas só fico na imaginação Em outra reclação O mais louco é saber Que é errado te querer Olha o quanto eu me envolvi Sem a gente se envolver Vivo pensando em você Sinto falta de você Talvez eu passe dos limites Mas vou te fazer um convite Fala a verdade Que essa é minha metade A dona dos meus beijos Que deita no meu peito Fala a verdade Que essa é minha metade A dona dos meus beijos Que deita no meu peito Se for loucura Esquece o que eu falei Nada muda O mais louco é saber Que é errado te querer Olha o quanto eu me envolvi Sem a gente se envolver Vivo pensando em você Sinto falta de você Talvez eu passe dos limites Mas vou te fazer um convite Fala a verdade Que essa é minha metade A dona dos meus beijos Que deita no meu peito Fala a verdade Que essa é minha metade A dona dos meus beijos E deita no meu peito Se for loucura Esquece o que eu falei Nada muda Se for loucura Esquece o que eu falei Nada muda Se for loucura Esquece o que eu falei Nada muda Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele E sua legenda tem indícios de que tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não Antes de sentir calor Lembra que cê me deixou Bem no auge do amor E liga não Procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Só porque é outro nível Eu sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele Sua legenda tem indícios de que tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não Antes de sentir calor Lembra que cê me deixou Bem no auge do amor Me liga não Procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível Eu sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu não aceito o que você me fez Pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Isso é Diogo Donato Só agora que eu fui da fé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Mas se foram doze anos Coração cheio de danos Fui empurrando com a barriga Não sou eu É quem não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Na paz de recaída Se existe vida Pois você tá presa na sua vida Só agora que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Mas se foram doze anos Coração cheio de danos Fui empurrando com a barriga Não aprendi a te esquecer Me diz como supera esse seu jeito Exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado Tá amando o cara errado Não sou eu Quem tá traindo é meu coração Que é traíra Não sou eu É quem não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Na paz de recaída Se existe vida Após você Tá presa na sua vida Não sou eu Quem tá traindo é meu coração Que é traíra Não sou eu É quem não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída Na paz de recaída Se existe vida Após você Tá presa na sua vida E essa é nossa Eita Sete ovos dourados Numa garrafa de bebida E uma escorada em um balcão Paca óculos nesse coração Que foi infectado Mais uma vez enganado Foi diagnóstica 90% condenado E a qualquer hora vai parar De bater aqui Saudade pode até matar E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão E joga algo nesse coração Tá no bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Com a traição não tem perdão E joga algo nesse coração Tá quase pra parar Isso é Diogo Dourado Alô Teta CK-S-A Tamo junto Anselmo Cedês O Moral de São Paulo E a qualquer hora vai parar De bater aqui De bater aqui Saudade pode até matar E a qualquer hora vai parar E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Então joga algo nesse coração Tá no bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Então joga algo nesse coração Tá quase pra parar Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não 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 Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Não sei te dizer não Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Repiro na cama Toda noite sem dormir Essa carência inflama O peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Fumei um maço doce Seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequit E eu nesse cangote aí Tô imaginando aqui Você só de lingerie E eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tu Sequei um maço doce Sequei uma garrafa de pitú E eu tô pensando em tu Fumei um maço doce Fumei um maço doce Eu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequit Seu perfume jequit E eu nesse cangote aí E eu nesse cangote aí A noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie E eu nesse cangote aí E eu tô pensando em tu Sequei um maço doce Sequei uma garrafa de pitú E eu tô pensando em tu Fumei um maço doce Eu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequit E eu nesse cangote aí A noite inteira Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou e agora Um borro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite abre essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim não Vem cicatrizar O que ficou Em mim Sentir essa dor É tão ruim Ainda é cedo pra dizer Bye, bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo Que não me quer mais Tá tentando enganar Seu coração Isso é Diogo Dourado Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo E essa de arrepiar, hein? Essa é pra doer, viu? Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir O nosso amor Foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou e agora Morro de saudades Dos teus abraços Os teus carinhos Toda noite Abra essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim, não Vem cicatrizar O que ficou Em mim Sentir essa dor É tão ruim Ainda é cedo Pra dizer Vai, vai Ainda não é hora Do final Se tento me enganar Buscando outra Alguém Sempre caio na real Meu coração Te quer perto De mim Você insiste Em dizer que não Me diz pra todo mundo Que não me quer mais Tá tentando enganar Seu coração Linda demais É de algum dourado Tô evitando Cada convite que eu sempre recusei Tô fazendo isso porque eu já sei Se eu aceitar Vai dar merda Adeus malata Adeus a todos Barzinho de esquina A partir de hoje vai ser nova vida Vai ser assim que eu vou esquecer ela Por que se o álcool passar Por que se o álcool passar da goela Já era Eu não posso mais beber Por que se não eu ligo pra você Por que se não eu volto pra você Eu não posso mais beber Por que se não eu ligo pra você Por que se não eu volto pra você Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz Tô evitando Cada convite que eu sempre recusei Tô fazendo isso porque eu já sei Se eu aceitar Vai dar merda Adeus balada Adeus a todos Barzinho de esquina A partir de hoje vai ser nova vida Vai ser assim que eu vou esquecer ela Por que se o álcool passar da goela Já era Eu não posso mais beber Por que se não eu ligo pra você Por que se não eu volto pra você Eu não posso mais beber Por que se não eu ligo pra você Por que se não eu volto pra você Eu não posso mais beber Porque senão eu ligo pra você Porque senão eu volto pra você Eu não posso mais beber Porque senão eu ligo pra você Porque senão eu volto pra você Isso é jogo dourado Dessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar são as carentes Eu não vou, eu não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois só me liga quando quer me usar Não dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar são as carentes Eu não vou, eu não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois só me liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Só pra tu não errar de novo O foda é que eu sou louco Pela sua safadeira Só pra sofrer em dobro Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro Então vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Deus é tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro Então vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Isso é Diogo Dourado Mais apaixonado Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou Um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Cê é Diogo Dourado Cê é Diogo Dourado Cê é Diogo Dourado O céu do Cedris O Moral de São Paulo E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ó Chegou Um áudio Cê é Adriano Nem quando andei De avião pela primeira vez Cô Tremia assim Meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta Pra mim Ah, testesinhado a base das suas burradas Fazer o que é, seu coração já criou casca Eu fico só e vou ser mal acompanhada E amanhã, quando acordar de ressaca Vai beber arrependimento com a água Vai, bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Já machuca o tanto que nem tá doendo mais Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Deixa espaço na mala que a saudade também vai Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Já machuca o tanto que nem tá doendo mais Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Deu na telha, faz Deixa espaço na mala que a saudade também vai Anestesiado a base das suas burradas Fazer o que é, seu coração já criou casca Eu fico só e vou ser mal acompanhada E amanhã, quando acordar de ressaca Vai beber arrependimento com a água Vai, bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Deu na telha, faz Já machuca o tanto que nem tá doendo mais Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Deixa espaço na mala que a saudade também vai Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Já machuca o tanto que nem tá doendo mais Bebe, beijo, estrai Deu na telha, faz Deixa espaço na mala que a saudade também vai Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca Te obrigar, beijar Não tava lá na sua frente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocente, mente Que nem sente e erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar e eu deixar você ir Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca Te obrigar, beijar Não tava lá na sua frente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você é sempre inocente, mente Que nem sente e erra como nunca Era só terminar e eu deixar você ir Era só terminar antes de trair Era só terminar e eu deixar você ir Era só terminar antes de extrair Era só terminar e eu deixar pra você ir E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas a memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios E nem tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios E nem tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios E nem tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios É a primeira vez que eu vejo seus histórios E nem tá doendo Te esqueci, valendo Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de ver Te esqueci de ver E nem tá doendo Tchau, tchau.